Esse ano vai ser mais que um milhão de fulhões no galo da madrugada! Ei, pessoal! Vem, moçada! Carnaval começa no galo da madrugada! Ei, pessoal! Vem, moçada! Carnaval começa no galo da madrugada! Amanhã já vem surgindo, sol clareia na cidade com seus raios de cristal! E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval! Ei, pessoal! Vem, moçada! Carnaval começa no galo da madrugada! Ei, pessoal! Vem, moçada! Vem, moçada! Renaldo! 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 Carnaval começa no galo da madrugada! Ei, pessoal!